Então meninas, o vídeo de hoje vai ser um passo você mesmo para o dia dos namorados. Está chegando e eu amo fazer alguma coisinha assim do meu jeito para o meu namorado. Eu espero que vocês gostem e ajudem. Essa almofada ficou muito perfeita. Vamos precisar de tecido da sua preferência, fibra, eu peguei de algum ursinho velho assim rasgado, papel, tesoura e tecidos. Bom, eu recortei o tecido branco em um retângulo assim, que é o tamanho que eu quero a almofada. E agora eu vou colar com tinta, com cola para tecido. Que é essa daqui, olha. Ela é muito boa, gente, ela cola em 5 minutos. Então, na parte de cima eu vou passar de fora a fora a cola. Desse jeito aí no vídeo. Para que cole perfeitamente. Agora é só você colocar o tecido e apertar bem. Aperte para que ela cole muito. Porque a gente vai encher ela e quando a gente encher não pode sair fibra, né? Bom, agora, depois de ajeitar muito, apertar muito, a gente vai colar o outro lado. Deixando o outro lado aberto para que a gente possa colocar a fibra depois de decorar. Então, eu vou colocar de novo, de fora a fora, a cola. E apertar novamente para que fique bem colado. Agora, deixe de canto para secar. Bom, eu resolvi desenhar a mão livre mesmo. Mas vocês podem pegar moldes no Google. E escrever o que você quiser. Eu estou escrevendo, eu te amo. E erro aqui, erro ali e vai indo. E ficou sem foco, meninas. Me desculpem, porque puxei muito zoom para vocês verem. Então, eu decidi escrever a mão livre. Para ficar bem do meu jeitinho mesmo. Para ele ver que eu fiz mesmo, assim, do meu jeitinho. Então, aí vai com vocês. Vocês peguem molde no Google. Ou desenho. E ficou assim, olha. Tudo escrito. Agora, a gente vai recortar de fora a fora. As letras. Para depois a gente passar para o tecido. É muito importante essa parte, meninas. Para que fique perfeito o corte. Então, você tem que ser muito boa na tesoura. Eu recomendo uma tesoura menor. Porque essa grande ficou meio complicada. Mas aí vai com vocês. Bom, agora ficou assim todas as letrinhas. E a letra O, do eu te amo. Eu vou fazer o O como se fosse um coração. Então, vamos lá. Eu peguei esse tecido preto. Na verdade, eu tentei passar o marcador de texto. Mas, lógico que não vai rolar. Então, eu decidi colar a letrinha. Bom, para você colar. É importante você passar a cola no lado que você escreveu. Tá? Então, eu estou passando a cola. Para depois recortar e soltar o papel. Esse foi o jeito mais fácil, assim. Que eu consegui. Porque, para escrever, não rolou. Eu recomendaria um giz. Mas, como estava muito tarde. Só tinha giz no armário da minha mãe. Então, não deu. Eu fui. Tive a ideia de colar mesmo. Então, assim. Eu estou passando cola em todas as letrinhas. E colando no tecido. Bom, ficou assim, olha. Agora, a gente vai retirar o papel. Do tecido. Fica muito mais fácil, meninas. E tirar o excesso. Para não parecer que a gente usou papel no tecido, né. Então, a gente tira assim. E ficou assim. Para a letra A, vocês vão ver que eu coloquei um pintinho. Triângulo vermelho. Para mostrar que é a letra A. Vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Agora, a letra E. E eu vou fazendo isso com todas as letras. Recortando e depois retirando o papel do tecido. Eu acho que ficou muito mais fácil desse jeito do que desenhando. Porque o tecido ficou mais firminho. Então, ficou muito mais fácil na hora de tirar o papel. E ficou assim. A letra A e a letra E. Agora, com o coração, meninas. Eu vou fazendo o tecido vermelho. Eu estou usando essa caneta de escrever em CD, assim. E vou contornar esse molde de coração. É de um imã de heladeira do McDonald's. Que chegou aqui em casa e eu logo peguei ele. Mas, caso vocês não tenham a mão livre para fazer um coração. Vocês podem também pegar no molde. Só digitar no Google. Coração para desenhar. Essas coisas. E imprimir que dá super certo. Então, agora eu estou recortando com todo o cuidado do mundo. Para ficar perfeitinho. E ficou assim, meninas. Eu estou ajeitando ali porque eu achei que ficou muito redondo. Mas, aí, vai com vocês. Agora é a hora de enfeitar. Bom, eu sou muito indecisa. Tipo, muito mesmo. E vocês vão perceber que eu fiquei, tipo. Põe ali, põe aqui. E nada resolve. Acabou que no final ficou de um jeito. Então, eu estou aí, tipo. Colocando o modelo. Para eu ver como que eu quero. Como que fica. Isso é muito importante, meninas. Fazer antes de colar. Porque na hora que colar, já era. Então, a pessoa indecisa. Olha só. Põe ali. Põe aqui. Põe ali. Acho que agora vai. É, foi. Agora a gente vai passar a cola de tecido. Gente, é muito importante você cola para tecido. Tá? E a prova d'água. Que não sai na água. Lógico. E... Agora é só colando e firmando bem. Aperta bem. E fazer isso com todas as letrinhas. Na hora que encher com a fibra, vocês vão perceber que as beiradinhas ficam soltando e tal. Depois é só colar de novo, assim, para os acabamentos. Agora a gente vai encher. Bom, eu recomendo você abrir bem a fibra, para não ficar, tipo, aquelas bolinhas. Então, eu abri. Coloquei lá no fundo, com todo cuidado, meninas. Porque só jogar não dá certo. Vai ficar um lado mais cheio, um lado mais vazio. Então, vão colocando um do lado do outro. E depois você espalha, normalmente. Então, eu vou fazer. Assim. Encher tudo, tudo. Bom, agora eu já colei como normal, assim. E eu vou enfeitar. Aí, gente, vai com gosto de vocês. Eu vou enfeitar, assim, fazendo tracinhos. Como se fosse o recorte mesmo. Do coração. Então, eu vou fazer com preto, que eu acho que vai destacar bastante. Porque eu achei que ficou um pouco branco, um pouco sem graça, assim. Então, eu resolvi enfeitar com esses tracinhos pretos. Em torno do coração. E agora eu estou arrumando, ajeitando. Sacode dali, puxando aqui. Que ela já está super colada, já. E eu percebi que ficou um espaço, assim, meio sem graça. Não gostei. E resolvi colocar essa coroa, que eu imprimi no Google. Vocês podem pesquisar coroa pra colorir, coroa de desenho, essas coisas. E eu vou recortá-la. Colocar num tecido amarelo, assim. Porque eu chamo meu namorado muito de príncipe. Então, eu acho que teria um pouco a ver. Mas vai de gosto. Vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem. Então, eu coloquei assim. Eu acho que deu um chance, um up. E eu gostei desse jeito. Então, eu coloquei essa coroa pra simbolizar que ele é meu príncipe. E ficou assim, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai no blog, que vai ter foto. Vai ter explicando os materiais direitinho pra vocês. Eu vou deixar tudo aqui no link. Não se esqueça de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. E me acompanhar nas redes sociais. Está bem? Então, um super beijo pra vocês. E feliz dia dos namorados. E me acompanhar nas redes sociais. Obrigado.